Oi minhas meninas lindas, tudo bem com vocês meus amores? No vídeo de hoje eu vim resenhar a chapinha que eu tô usando no momento e que eu tô adorando, inclusive eu tô achando que ela tá deixando meu cabelo mais liso do que o normal, do que as outras chapinhas e eu vim mostrar pra vocês porque eu vi que não tem muitas resenhas sobre ela e quando eu tava na loja eu dei uma pesquisada sobre as chapinhas que tinha lá, essa me chamou atenção, eu pesquisei e tinha muita gente falando mal dessa chapinha, então eu vim aqui pra desmistificar algumas coisas pra vocês e quem sabe ajudar você na sua compra. Então se você gosta desse tipo de vídeo ou se você já gostou do título porque é a chapinha que você tá procurando, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no meu canal porque eu vou fazer resenha de muitas outras coisas e vocês vão poder acompanhar, então vem comigo! Ah, gente, vocês estão percebendo que tá mudando a temperatura do vídeo, né? É porque eu tô fazendo meio que com luz natural, então acontece, tá sol, depois as nuvens encobrem o sol e isso acontece. Então vamos partir pro que é mais importante, que é a chapinha que eu estou usando no momento. Olha como ela é bonitinha, o nome dela é Lumina, acho que é Lumina, do Turmaline, ela é da Gama, eu tinha um pouquinho de preconceito pra falar a verdade sobre a Gama, não sobre a Gama em si, mas porque eu usava só a chapinha da Taif, então eu achava que só a Taif que era boa, só a Taif que era boa, até conhecer essa daqui e me apaixonar por ela. Primeiro eu vou mostrar pra vocês que, ó, isso aqui vocês ignorem que eu vou contar pra vocês um pouquinho mais pra frente do que se trata, tá? Mas ó, ela é prateada, aqui as placas dela são de turmalina, aí ela tem esse, ela faz esse barulho chato, mas isso é de menos, né? E, gente, ela é 220, vai até 220 graus, o que é muito bom e ao mesmo tempo muito ruim porque prejudica o fio, mas ela alisa muito bem. Aí ela tem o cabo giratório, o que eu acho ótimo porque eu faço cacho com chapinha e, gente, quando você faz cacho com chapinha que não tem o cabo giratório, o fio entorta e quebra e é muito ruim, então você tem um mega preju. Então ela tem esse cabo giratório, por falar em cabo... Ela tem 3 metros de cabo, então você pode usar lá na cozinha e vir fazer a chapinha aqui, que você vai conseguir tranquilamente, porque o cabo dela é muito grande e não é brincadeira, ele é grande mesmo e ele é bem rosa. E você percebe que não é um fio normal, é um fio bem... claro, não é pra você ficar fazendo assim, né? Eu tô fazendo assim pra vocês verem que ele é um cabo bem flexível, ó. É um cabo bem diferente, eu achei muito diferente. Eu nem... quando eu tirei ela do pacote, eu achei meio estranho porque eu não tava acostumada com esse tipo de cabo, né? Não parece um fio, mas é, gente, e ela é toda rosa. Eu acho muito fofo. Aí, muita gente tava falando que ela puxa o cabelo. Eu não sinto que ela puxa o cabelo, tá, gente? O que eu sinto é que se você usar mais cabelo do que o comum, assim, porque o bom mesmo é você fazer com mechas finas, mas não tão finas e nem tão grossas. É bom você pegar uma quantidade ok e fazer, às vezes, até um pouco mais de cabelo, assim, uma quantidade, uma mecha mais grossa, você pega e faz, até pra você conseguir distribuir o calor no seu cabelo e alisar bem, tá? Então, eu acho interessante vocês fazerem o quê? Pegar e fazer com mechas finas, não tão finas nem tão grossas. Pega uma mecha assim, ó, uma mechinha ok, pronto, e faça. Não vai inventar de fazer mecha muito grossa, senão vai grudar mesmo no seu cabelo, tá? Não vai grudar que não vai sair nunca, mas você vai sentir que ela vai puxar o seu cabelo. Então, muitas das coisas que as meninas falavam nos vídeos, ah, ela puxa cabelo, ela puxa cabelo, eu percebi na prática. Se você põe muito cabelo, ela puxa. Se você não põe, ela não puxa. Então, compra tranquila que vai dar certo, tá? Essa é uma das melhores chapinhas que eu já testei, olha que eu já testei muitas chapinhas. Vou ligar lá na tomada agora pra mostrar pra vocês como que ela funciona, tá? Ela tem um botãozinho aqui, ó, dentro. Pra baixo é off, pra cima é on. Então, deixa eu ligar ela aqui pra vocês. Ó, ela tá desligada, mesmo na tomada ela tá desligada. E aí você liga ela aqui. Ela não demora pra esquentar, acho que ela leva uns 30 segundos, por aí. Mas ela esquenta tanto, gente, tanto, que aconteceu isso aqui, ó. Ela amarelou. Olha que horror, isso é péssimo. Eu já mandei um e-mail pra marca perguntando se isso é normal e o que eles podem fazer pra me ajudar. Porque a chapinha é muito bonita e uma vez que ela é tão quente, ela devia ter sido projetada pra isso, né? Pra não acontecer esse tipo de coisa. Inclusive, ela tá descascando, ó. Vocês tão vendo? Ah, ela já tá quente, eu já senti um calor aqui. Ó, tá vendo? Ela tá descascando. Então, eu já entrei em contato com a Gama e vamos ver o que eles me falam. De acordo com o que eles me falarem, eu faço outro vídeo aqui pra contar pra vocês, tá? Mas, em todo caso, essa chapinha é muito boa. Ela alisa muito bem. Eu vou fazer um teste aqui pra vocês. O meu cabelo, eu fiz chapinha nele ontem. Ó, ele tá meio armado. Porque eu fiz ondas. Eu fiz cachinho, então, normal. Mas eu vou pegar aqui uma mechinha, mais ou menos, só pra mostrar pra vocês. Ó, ela alisa tanto que eu parei de fazer progressiva por causa dela. Só pra vocês terem uma noção. Eu percebi que com ela eu consigo um resultado bacana. Inclusive, eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como fazer chapinha sozinha. Porque toda vez que eu falo que eu faço chapinha sozinha, as pessoas falam assim, Nossa, mas sozinha? Como você consegue? E é muito fácil. É só... Claro, é prática. Mas, é fácil. E eu vou fazer um vídeo pra vocês. Ó. Com uma passada, ela já fica... Ele já fica bem liso. Tá vendo? Então, assim, a questão de puxar o cabelo mesmo é se você coloca muita quantidade de cabelo. Se você não coloca, tranquilo, ela passa numa boa. Então, se você tá querendo comprar essa chapinha, meu, compra. Compra sem medo. Mas, antes, compra protetor térmico, porque ela é muito quente, tá? Não deixa de usar protetor térmico quando vocês forem fazer algum procedimento, assim, que use secador, chapinha, essas coisas. E... Ponha poucas mechas, tá? Eu gosto de ressaltar isso, porque muita gente... Eu quase não comprei essa chapinha, ela é muito boa. Eu quase não comprei por causa dos vídeos das pessoas falando que puxava o cabelo. E só puxa se você pôr muito cabelo. Se você põe pouco, não puxa. Então, vai sem medo, tá? Ah, preço. Eu paguei 220 reais na minha e eu comprei no ponto frio. Eu acho que valeu super a pena, foi um super investimento. Porém, gente, isso aqui pra mim é inadmissível. Vou ver com a empresa qual que é o procedimento que eles podem fazer, porque... Qual a graça de você comprar uma chapinha? Faz nem dois meses, faz tipo um mês e meio, no máximo dois. E já tá assim. Então, imagine daqui seis meses como que vai ficar. Então, eu tô aguardando a resposta deles aí. Mas, em todo caso, se você não tiver preocupação com isso, compra. Investe que é boa, tá? Acho que eu respondi todas as dúvidas de vocês. Aliás, as dúvidas, as possíveis dúvidas de vocês. Mas, se vocês tiverem alguma, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês, tá? E o meu próximo vídeo vai ser fazendo chapinha com essa daqui, ensinando como fazer sozinha, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de avaliar, deixar um like pra mim. Se inscrever pra receber mais resenhas. E deixar um comentário sobre o que vocês acharam. E se vocês têm essa chapinha, se você tem, o que você acha dela, tá? Que eu vou adorar ler. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo e até o próximo. Tchau!